Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui na loja Ideale para que a gente possa ver alguns tipos de cores de luzes, tá? Essa temperatura de cor na prática. Eu me chamo Jaqueline Siebet e sou arquiteta. Então, agora a gente está aqui no laboratório para que a gente possa ver essa diferença da temperatura de cor. E o Leônidas está aqui comigo para também ajudar a explicar, né, Leônidas? Ele também tem um canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, terminando o vídeo, vai lá no canal dele que tem muita coisa boa. E sempre a gente fala, né, Leônidas, da luz quente, luz fria e assim, a gente não consegue ver essa diferença. E quando você compara uma coisa com a outra, daí você entende qual tipo de lâmpada que você gosta mais e você pode adquirir, né? Então, nessa loja é bem legal porque tem, por exemplo, esses trilhos aqui de LED, eles estão super, super assim, em alta agora, né? Eu tenho visto em vários ambientes e aqui a gente consegue ver ele com uma luz mais quente, uma mais fria e uma luz neutra, tá? E aí a gente consegue comparar, por exemplo, aqui a gente teria um efeito de mais aconchego, né? Mais confortável, né? Isso, aqui se a gente quisesse uma luz mais de trabalho, para uma cozinha, para um consultório e aqui aquela luz neutra que não vai dar, ela é neutra, né? Ela é aconchegante, mas não é tanto quanto essa aqui, né? Isso. Tem gente que tem dificuldade, não gosta muito do amarelo, a luz neutra é uma boa opção. Isso, que acha que às vezes fica escuro, mas é porque às vezes você não sabe usar, né? Da maneira certa. Isso, exatamente. Você usa, né, em outro ambiente. Sempre que o branco, as pessoas têm uma tendência a achar que o branco é mais forte. Não é. É a mesma potência, todas elas, só que a temperatura de cor é diferente. E lembrando que temperatura de cor não tem nada a ver com temperatura mesmo de caloria, né? É o calor, é a temperatura de cor, ou seja, a impressão que você tem quando você olha aqui é diferente. Então aqui é mais quente, frio e aqui é o neutro, né? Que fica no meio do caminho. Tá, e daí aqui, né, Leônidas, a gente mostrou ali os trilhos que agora estão super na moda, né? Que a gente vai ver demais agora e eles vão ficar cada vez mais comerciais. Mas aqui a gente tem as placas de LED, né? Que elas eram novidades, mas agora já estão bem... É bem comum esse tipo de placas, né? Painéis, placas. Isso. E aqui a gente consegue ver a diferença, né? Nas placas de LED, porque agora elas estão bem mais comuns, mais acessíveis até. E aí a gente tem a luz quente, a luz fria e a luz neutra. É isso aí. Então, cada ambiente, né, depende do ambiente, aí a parte interessante é você saber escolher. Pra você escolher da maneira certa, né? Depende do ambiente que você quer, ali a referência que você quer passar, né? A sensação que você precisa, você vai escolher a luminária adequada. A branca, por exemplo, se você for a um lugar de estudo, você precisa de uma lâmpada branca. Se for ela mais amarelada, no caso aquela ali, a quente, né? Que é 2.700 Kelvin a 3.000 Kelvin, você vai ter um ambiente muito aconchegante. Então, querendo ou não, meio que perde um pouco daquela tensão, né? Isso mesmo. Então, por isso é importante você saber escolher. São todas a mesma coisa, a mesma potência, o mesmo tipo de luminário, o mesmo tamanho, emite a quantidade de luz, de lumens, né? A quantidade de luz que é medida em lumens é muito semelhante, porém a temperatura de cor somente. Com a temperatura de cor você consegue mudar totalmente o ambiente. Então, a gente estava conversando que a gente tem que sempre fazer a compra de toda a quantidade necessária dessas luminárias, porque elas dão uma diferença de fabricante para fabricante. Às vezes você vai fazer uma composição e daí um fabricante, né? O tom fica de um jeito e do outro, do outro. E também, assim, às vezes a lâmpada fria de um é mais branca, às vezes até mais azulada. Azulada, é, que o outro. Isso. É, por exemplo, se for trabalhar, por exemplo, em duas etapas, é que é muito comum. O pessoal vai fazer a sala, depois vai fazer outra sala, ou então vai fazer um andar superior, andar inferior. Então, o ideal é já comprar tudo. Eu vou usar 50 aqui, 50 em cima, já compra, e 100, deixa bem guardadinho lá para evitar problema, né? Sim. Por exemplo, inclusive, até sempre é bom você ter umas luminárias dessas de reserva. Se queimar, trocar, porque depois pode acontecer isso que você falou. Então, tem lá 49 luminárias de uma cor e aquela bonitona de outra. E adivinha quem que vai se destacar mais? Com certeza. Com certeza aquela que está errada. Então, é bom prevenir. Até porque ela é muito prática, essas placas, né? Mas elas, quando elas estragam, você tem que trocar tudo, né? Tem que trocar tudo. Tem que trocar tudo. Então, a outra grande vantagem também de usar esse tipo de modelo, é que independente de onde está o perfil. Então, às vezes você vai abrir o local onde vai instalar e está passando o perfil bem no meio. Tem modelos de luminária que você não pode mudar o perfil, mudar para o lado, e já envolve outros profissionais. Essa aqui, mesmo que o perfil esteja passando no meio do caminho, você consegue instalar, porque ela tem a mesma espessura do drywall, no caso. Então, ela ajuda bastante nesse ponto também. Nossa, muito legal, né? Então, gostou desse vídeo? Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu comentário e o like também, viu? E eu já gravei um outro vídeo aqui no canal sobre iluminação. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E aí